Olá, galerinha! Vamos à correção, então, dos nossos exercícios? Vamos lá? Isso, página 8 do nosso livro. Acima do título da reportagem, consta a seguinte indicação, Humanidades Linguística. Aqui, essa indicação se refere a uma sessão da revista onde aquele nosso texto foi publicado, apresentando a área do conhecimento do assunto tratado na reportagem. Letra B, então. Qual é o significado da palavra linguística? Se necessário, procura definição num dicionário. Bom, eu gosto muito do Aurélio. Então, segundo o Aurélio, linguística é a ciência da linguagem, da gramática das diferentes línguas, de sua história, bem como da aplicação dos resultados obtidos na solução de problemas práticos. Então, linguística é a ciência da linguagem, ok? Bom, é a número 6, então. Qual é a função do conjunto formado por título, linha fina e indicação de sessão? É o que? Apresentar de maneira resumida o assunto tratado na reportagem, de modo a atrair a atenção do leitor e convencê-lo, assim, a ler o texto na íntegra, ok? Então, vamos lá. 7 aí. Qual é o tema apresentado no texto que você acabou de ler, que você leu lá na aula? 8. Estudo das línguas indígenas faladas no país. Número 8. Qual é o grau de aprofundamento da reportagem? Em comparação ao gênero jornalístico notícia, grau é muito alto, né? É o alto aí, ok? 8. Indique na tabela em que parte do texto estão localizadas as seguintes informações. Atualmente, uma geração de pesquisadores brasileiros se dedica ao estudo e à preservação de línguas indígenas. Isso está na introdução. Sites e arquivos digitais são criados para registrar o idioma, as narrativas e as canções de vários povos nativos. Isso está no Intertítulo, Corpo Digital e Website. Jovens de etnia juruna estão escrevendo e teclando em sua própria língua, graças a um projeto de formação de professores para o ensino desse idioma. Está no Intertítulo, Produção Literária. Pesquisadora publica livro em que compara as canções de Ninar do povo juruna com cantigas das tradições brasileira e portuguesa. Está no boxe, preservação desde a infância. E, por fim, uma das fontes consultadas nessa reportagem foi o texto Do Índio na Web, a Web Indígena, escrita por um dos entrevistados, Vilmar de Ângeles. Ele está no Intertítulo, Artigos Científicos. Pessoal, esse exercício aí estava na sua página 11. Vamos lá? Retome algumas características da reportagem científica. Para isso, complete as frases a seguir. Vamos comigo? A reportagem não precisa estar necessariamente associada a um fato acontecido recentemente. Em geral, trata de um assunto de interesse da sociedade. Leta B. Pode apresentar o quê? Intertítulos, ou seja, pequenos títulos de uma sessão da matéria jornalística. Os intertítulos contribuem para a pro-organização da reportagem, facilitando a leitura do texto. A reportagem trata de diversos temas de forma aprofundada, com o quê mesmo? Depoimentos de pesquisadores e estudiosos. Além disso, utilizam-se outras fontes confiáveis de informação, como artigos científicos e livros especializados, de modo a fornecer credibilidade ao texto. Letra D, na reportagem, é possível, claramente, é possível saber, desculpem, claramente quem é o seu autor, diferentemente da notícia, que nem sempre é assinada. Pessoal, não deixem de estudar, ok? Beijo grande e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!